Salve, salve galerinha do meu YouTube, aqui quem fala é Racine Neto, tô de volta no canal, o canal não está abandonado e eu sei que vocês também estão aí escondidos né galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu fiz um post aí no Facebook falando né, que eu produzo e tal, divulgando meu tranco e procurando um talento lá né procurando alguém pra fazer uma produção em parceria comigo né ou quem sabe até mais, do que uma produção só aí eu coloquei aqui ó, sou produtor, tô em busca de novos talentos mandem seus sons nos comentários, beleza? então, aí eu achei que daria um conteúdo interessante pra comentar aqui com vocês vai ser tipo um react e análise, mais análise do que react né porque eu tô sem webcam aqui, não tem como tá me filmando mas vocês vão ouvir alguns comentários durante a música vai curtir o som da galera aqui também junto comigo, beleza? o vídeo que eu gostei, caso vocês estejam aí ó, na curiosidade ainda tá tendo comentários ó, não faz nem 3 horas que eu gostei esse ó beleza? pra quem não sabe, esse bit que eu gostei foi esse bit aqui né tá no meu canal ó, gostado ontem, 16 de maio então vamos lá, então, vê só o primeiro cara que mandou o som foi o tal de lagmc, beleza? tô aqui divulgando vocês também, beleza? lagmc, espero que ninguém venha me dar um bloc aí ele mandou esse som aqui já diretamente nos comentários do facebook vamos ouvir, beleza? vou ouvir menos de um minuto de cada som, beleza? vamos lá e eu vou fazendo comentários, vou causando durante a reprodução da música ó, sem áudio não tem como a gente ouvir né volta ó, não ouvi nenhum dos sons ainda, beleza? vou ouvir junto com vocês vamos lá ouvir os sons do lagmc primeiramente vamos falar do flow do flow do mano né véi como assim? deixa eu ouvir de novo mano véi, esse bicho é o Lil Punk dos animes véi cacete, muito bom véi assim, pra quem não ficar com raiva né Lil Punk por causa do estilo de gritos, tá ligado? estilo Lil Punk, esses gritos assim de Moki Coco, pronto cara, eu achei muito bom véi, deu vontade de ouvir a música todinha, tá ligado? acho que faltou produção, tá ligado? faltou produção faltou alguém dar uma mixada com a menos básica, tá ligado? mas assim é um som legal, tá ligado? uma masterizada também, uma mixada colocar o som um pouquinho mais alto mais claro nada de profissional não, tô falando do básico mas assim mesmo assim se eu tivesse dando bogeira na internet e visse esse som eu ia apagar qual, tá ligado? achei foda já é um dos caras que eu vou querer trocar ideia segundo com esse mano aqui, ó Jorge Davi o nome do som dele é Cavalo de Troia vamos abrir no Youtube ah, já tá aberto aqui, ó nossa, já adiantei o nome do som é Cavalo de Troia, tá ligado? e o nome do parceiro é Jorge Davi esse daí eu não vou mentir esse aqui foi o único som que eu cliquei, tá ligado? aí eu me dei conta que era bom eu fazer um vídeo comentando, né? ó, de clima eu já vou dizer que o som tá foda, tá ligado? o único som que eu ouvi até agora e fora esse outro que eu ouvi no vídeo pega vai vou falar mais só escove o cavalo de Troia só se fodeu comprei um subaro esse preço foi meu ninjada aldeia já lastro o cumpreu não existe ninguém melhor do que teu só foca na azul a bala da Blue comprei lá na azul o meu de H1 verde e bubalu fosfugo de Cavalo de Troia se se fodeu comprei um subaro o excesso foi meu ninjada aldeia já lastro o cumpreu ó, o que é que eu tenho que comentar nesse som? escolha de GWT a GWT sorda, tá ligado? esse GWT tá com muito feeling não é um GWT complicado deixa eu pegar aqui a espuma que eu tô escutando uns S peraí pronto, deixa eu botar uma espuminha aqui oi, oi, oi pronto não é um GWT complicado, tá ligado? mas é um GWT tipo com muito feeling, tá ligado? muito drip se liga a voz do mano é afinada, tá ligado? tá assim, razoavelmente mixada, tá ligado? tem uma noção muito boa o cara que mixou esse som tá ligado? arroba saara tem uma noção muito boa, tá ligado? e é meio old school, tá ligado? meio old school não meio underground, tá ligado? a pegada e combinou a voz dele com esse grito, tá ligado? acho que tem um cara de frequência sograna, tá ligado? mas aqui não é comentário de mixagem aqui é comentário de som se eu gostei ou não eu achei muito foda, tá ligado? a voz, assim, pra galera que aprender também, né? que aqui eu também faço umas dicas, né? eu não sou profissional, mas assim o que eu sei eu posso ajudar a voz dele tá com excessozinho de reverb, tá ligado? o reverb tá legal, mas tá com excesso vê se não sogra tipo, o reverb tá mais alto que a voz, tá ligado? tipo isso, a sensação faltou um pouquinho de clareza mas isso aí é besteira, tá ligado? o que voga é a vibe que ele passou vamos com a próxima é som do caramba, velho isso aqui, ó, já falei, ó chama no privado já tô trocando ideia com o mano sabe que já tinha cagado dizer, poxa, já ainda tem mais alguns sons aqui, tá vendo? é, fazer o que, né? não sou muito famoso mas já dá pra passar uma visão pra vocês divulgar os manos e achar um talento, né? pra fazer uma collab quem sabe logo mais música nova aqui no canal sim, o nome desse mano é Six Lord Six Lord Six Lord Six Lord Trap tem uma foto aqui de um de um chacal, né? sei lá é, aí o nome do do som é é, o nome do cara é Six Lord e o nome do som é Flow Bugalo Fit Márcio Bugari Bugari deixa eu dar uma curtida, né? e vamos lá de prima vamo lá introduçãozinha meio doida, né? é, é isso mesmo uh, Six Lord se liga aí, se flow agora, hein? clica só agora é o Brasil vou ser no referência do que tu nunca viu pisando com elegância se tu me dá ansia não toca na minha trança pega na mim e balança uns que uns lambastos não olha pra minha pã carai guarda aí, guarda aí, guarda aí guarda aí, guarda aí deixa eu gastar atenção agora é o Brasil vou ser no referência do que tu nunca viu pisando com elegância se tu me dá ansia não toca na minha trança pega na mim e balança uns que uns lambastos não olha pra minha pança sei de fila eu mento dança não vou te ajudar não sou criança eu acho assim que ele tem uma ideia boa do que ele quer fazer tá ligado? só que não tá sabendo reproduzir realmente tá ligado? e assim a gente não pode fazer qualquer tipo de comentário porque tipo a gente não sabe qual é a realidade do mano tá ligado? às vezes é maior corre que eu produzi essas paradas, mano tem gente feito o Z3 aí que esculachou um som meu mas não é assim não tá ligado? a vibe vamos falar da vibe tá muito boa tá ligado? esperança essa mina me trai lembrança quero vingando jogar cena minha run meu rand ligo paulo rand que mandou uma parte essa parte eu free de free tá ligado? é uma vibe legal grito legal tá ligado? sei lá meio old school grito meio Matoê tem com aquela Kennedy tá ligado? vamos trazer uma referência que todo mundo conhece né? deixa eu ver a quarta e o outro mano também né? é Angola né? eu acho que é Angolano pelo sotaque se for mano a minha teoria se concretiza que a galera da Angola tem o talento da porra tá ligado? essa galera que tem esse sotaque aí eu acho que é Angolano que eu conheço alguns também tá ligado? pessoalmente e tipo cara bom tá ligado? chegou esculachando no feat tomou uma música pra ele mesmo o negócio tá de baixa qualidade tá ligado? a produção mas o som tá legal o primeiro mano eu acho que faltou ele pegar mais a vibe do som tá ligado? sei lá acho que não ficou tão tão bom tá ligado? é uma crítica construtiva eu gostei da vibe que ele trouxe mas tá ligado? vamos com o próximo o próximo é pra dizer o nome do cara Lucas Santana o facebook dele que vocês seguirem siga siga chega aqui siga é o nome do som é é Dog Boy deixa eu ver se eu só fui não, não, não calma calma me compliquei Aleph Martins beleza? Aleph Martins o nome do som é Dog Boy Teens Fit PC foda-se a quarentena produção Nael Black curte, tá ligado? ó um bagulho novo vamos lá de crime vamos escutar Bipo Bipo leite adaptado pronto pra furar limão pode vir bater de frente não dá nada só extrusão misto a cromada caô pra situação vida quente sente o fogo mete a cara vacilão eles tão falando muito muita fama na internet eu achei que foi uma mistura de Ghost Man com é a NGC tá ligado? bom tá ligado? é uma fórmula isso já tá ligado? é um trap já quadradão esse tipo de flow esse tipo de batida bom tá ligado? não faz minha cabeça não mas faz a cabeça de uma galerinha do caramba o som tá bom Rio de Janeiro é bom que o carro é frente a frente mas seja Rio de Janeiro ele é falou de Rio de Janeiro eu acho que reverb nesse tipo de som na voz acho que não combina muito tá ligado? assim até que combina mais muito que nem ele colocou acho que não fica tão legal só que sei lá ele pode desenvolver essa estética e fazer uma coisa diferente pelo menos na mixagem mas tá legal o som tá ligado? gostei valeu aí dog boys dog boys agora sim Lucas Santana vamos dar uma crescinha que o vídeo já tá com mais de 10 minutos senão ninguém vai querer assistir que vocês são foda só quer assistir vídeo de um minuto nessa porra LZ óbvio beleza? tem algum feat? oficial música e vídeo vai ter um clique agora então vamos lá assistir de fato eu vivo suave vida de trap está facis girl de fato que o meu destino é o gold mano por isso eu corro só coloco os mano que tem a receita bolei o plano e estratégia tá feita banco da frente o piloto é preto nego é chato então vê se respeita vida de trap não quero saber de nada essa mina se derrete com drip gosta de chá minha bandida olha a marra desse preto mano eu tô causando pra comentar e pra não levar strike também tá ligado senão o youtube vai querer comer os direitos autorais se bem que eu não ganho nada no youtube né tá ligado mas ó essa música tem direitos autorais mano achei muito foda tá ligado muito foda muito foda muito foda muito bom tá ligado ouviriam algo desse cara tranquilo e calmo vou até me escrever santa irmandade mano muito bom acho que é um amogo tá ligado o cara é profissional já se eu pudesse comentar da mixagem deixa eu ver com a estética tá ligado que esse joney lord esse cara é conhecido tá ligado tem altos beats já na parada não sei se ele produziu tudo ou foi só o beat que ele fez tá ligado que se eu não me engano esse cara é gringo não sei se eu tô enganado mas eu acho que eu já rimei um beat desse cara eu já ouvi essa tag agora sim eu acho que a voz poderia estar mais aguerta tá ligado mais com mais A mais ficou muito eu quero ver esse cara tá ligado ficou um pouco deixa eu escutar no som também deixa eu aumentar o som aqui só tá bom tem muito o que falar não a estética do cara ficou foda e já era tá ligado sem comentário perfeito profissional sem o que falar o cara tá anos luz em questão de crossfone ele já tá no caminho certo tá ligado agora é só trampar né só esperar só grilhar pra ele vou até mandar uma ideia pra ele se ele tiver se ele tiver fazer uma collab aí comigo tá ligado vamos finalizar último som aqui é o do é Ivin Oliveira é o nome do som é Chanel vamos curtir é o canal do cara aqui ó tá no começo do corre também ó som recente galera comentando vamos lá com o último som deixa eu ver quantos minutos tem de vídeo 15 minutos vamos finalizar com esse som foda vamos ver e aí deixa eu recorrer mano achei bom tá ligado não sei se foi ele vindo que produziu tudo tá ligado que eu não vi nome de produtor nenhum pode ser que ele não tenha feito tudo tipo eu faço meus corre sozinho acho que aqui tem tá fora o som tá ligado tá legal tá ligado tá ligado tá ligado essa estética não é tão suja assim que tu tá aqui não é que tá suja tem umas frequência só grano pra caramba tá ligado na voz nesse string que ele colocou tá ligado acho que a voz ficou embolando com o beat pronto a voz embolou muito com o beat eu achei é mas assim o som tá foda esse essa questão assim é detalhe para ele corrigir tá ligado que isso aí é para quem tá começando é assim mesmo é tipo achei foda o som tá no caminho certo tá ligado é um cluggizão e mais um que eu também posso dar uma ideia para querer trancar tá ligado aí o vídeo de hoje foi isso tá ligado se você assistiu até aqui comente aí o som que você mais gostou tá ligado é eu vou tentar eu vou tentar deixar o link de todo mundo na descrição para vocês menos de semana aqui ó que não tem como mas aí vocês procuram por ele ó lag mc tá ligado para vocês aí curtir o som que vocês gostaram você ir lá atrás para conhecer o MC tá ligado valorizar a cena e assim você curtiu esse vídeo curte se inscreve tá ligado não se esquece disso não comenta aí que ajuda para caramba sei que o vídeo foi grande mas tem gente que gosta desse tipo de conteúdo e eu gosto de trazer também tô pensando vou até 10 10 mil horas no meu canal tá ligado mais de três anos esse canal não sai do do limbo vamos tirar essa cor desse canal do limbo tá ligado vou começar a fazer um vídeo mais modinha tá ligado a ver se eu tiro esse canal do limbo e crescer junto com vocês aí velho são muito foda agora os próximos episódios para ver com quem eu fechei parceria e com quem vou lançar colab tá ligado tamo junto até a próxima e aí e aí